E foi o atrevido que deu tiros aqui na minha festa? O que é que a índio veio? Fui eu que atirei, por quê? Não, 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 é só pra saber Foi aquela confusão e a bagunça começou É, e agora vou lhe dar um cacete, tá bom? Não brinca Vou sim Não Ei, leva aí o braço Nem admiro, eu sou pai de filho Não, leva aí o braço Não, não, não Aí engraçadinho, morreu, fedeu Johnny Peneira, joga sua arma no chão E fala pro seu bando ficar bem quieto, senão eu atiro Ora, veja só Quem é você, bicho? Lobinho DJ Vou contar até três Se vocês não jogarem as armas no chão, eu passo fogo Vamos ver então, quem é que pode mais? Puxa o revólver Toma, seu atrevido Palhaço Acabei com todo mundo aqui Agora vou me mandar porque os homens de boné vêm aí Com a curte, curte, curte som Rio A curtição do momento Não se brinca Gaiteiro, continue tocando Se não te rodeio imbigo de bala